Capítulo 11. Nunca almoce sozinho. A dinâmica de uma rede é semelhante à de um candidato à celebridade em Hollywood. A invisibilidade é um destino muito pior do que o fracasso. Isso significa que devemos buscar estar em contato com as pessoas sempre, no café da manhã, no almoço, no que for possível. Significa que, se um desses encontros desandar, teremos outros seis nos esperando e assim durante a semana toda. Ao formar uma rede, lembre-se, acima de tudo, nunca, jamais, desapareça. Mantenha seu calendário de eventos e conferências sempre lotado. Como pessoa de futuro promissor, você tem de se esforçar ao máximo para permanecer visível e atuante entre os amigos e contatos da sua rede em constante expansão. Permitam-me dar um exemplo do que estou querendo dizer. Alguns anos atrás, tive a oportunidade de viajar com a então primeira-dama Hillary Clinton num avião militar C-130, indo de uma cidade do sul para outra, participando de eventos políticos. Ela já estava de pé às cinco da manhã para tomar café e fazer ligações para a costa leste. Fez no mínimo de quatro a cinco discursos, compareceu a alguns coquetéis, onde foi ininterruptamente assediada por dezenas de pessoas e visitou a casa de diversas outras. Deve ter apertado a mão de duas mil pessoas só naquele dia. No fim da noite, quando a maior parte do nosso grupo tentava voltar para o Força Aérea 1, Ela reuniu sua equipe, cruzou as pernas e começou a contar piadas e a conversar animadamente com aquelas pessoas sobre tudo o que tinha acontecido naquele dia. Mais ou menos uma hora de amenidades depois, a senhora Clinton começou a preparar a agenda do dia seguinte. Independentemente de coloração política, é preciso respeitar tamanho grau de determinação e seriedade no cumprimento do dever. Fiquei estupefato com a quantidade de pessoas que conheceu durante a viagem de quem ela lembrava o nome. Para mim, já era difícil lembrar o nome de todo mundo na nossa equipe. Vejo exemplos desse tipo de persistência e determinação em toda parte. Meus heróis particulares, devido à minha formação, são as pessoas que tiveram origem humilde. Um amigo meu, que é CEO, vem de uma família de operários no Meio Oeste, o pai dele. Como o meu, trabalhou como operário durante mais de 40 anos. Ele lhe diria que não é o sujeito mais inteligente que se possa achar. Que não tem no currículo um diploma das melhores universidades americanas e que não chegou aonde chegou com uma mãozinha da família. Mas, hoje, ele é um dos CEOs mais respeitados da área onde atua. A fórmula dele não é complicada, mas é rigorosa. Ele conversa com pelo menos 50 pessoas por dia. Passa horas por semana percorrendo a planta de sua empresa, conversando com os funcionários para cima e para baixo. Se você enviar um e-mail para ele ou para sua assistente, pode ter certeza de que terá uma resposta em algumas horas. Ele atribui seu sucesso à profunda seriedade e à sensibilidade próprias do meio operário, da forma como foi educado pelo pai. Quanto a seus colegas executivos de nariz mais empinado, uma vez ele me disse que, enquanto ele pôde aprender o que essas pessoas aprenderam, elas nunca teriam a oportunidade de aprender o que ele aprendeu. Sem dúvida, é preciso se esforçar muito para ter êxito na formação de contatos, mas isso não significa que seja preciso trabalhar durante muito tempo. Há uma diferença. Algumas pessoas acham que, para se construir uma rede de contatos, é preciso ficar 18 horas por dia envolvido até o pescoço em reuniões entediantes e telefonemas intermináveis. Construir uma rede de amigos e colegas exige estabelecer relacionamentos e fazer amizades. Isso precisa ser divertido e não estafante. Quando sua rede estiver pronta e suas metas estiverem definidas por escrito, você terá tempo de sobra durante o dia para fazer o que precisa ser feito. Como conhecer todo mundo que eu quero conhecer em apenas uma semana? Alguém, certa vez, comentou com sarcasmo. Eu teria de fazer um clone de mim mesmo para participar de todas as reuniões de que você participa. Ah, você atirou no que viu e acertou no que não viu. Respondi. Eu não clono a mim mesmo. Eu clono a oportunidade. Vou explicar o que isso quer dizer. Há alguns meses, viajei para Nova York para um compromisso de negócios de dois dias. Havia diversas pessoas que eu queria conhecer. Um antigo cliente e amigo. Ex-presidente da Lego, que estava tentando decidir o que fazer do resto de sua vida. O CEO da Broadway Video, com quem eu queria conversar a respeito de um novo programa de televisão de entretenimento ligado a uma marca em nome de um de meus clientes e um amigo íntimo que eu não via há muito tempo. Eu tinha dois dias, três pessoas para ver e apenas um horário disponível na agenda para todos eles. Como me safar de uma situação dessas? Clonei o jantar e convidei todos para se encontrar comigo ao mesmo tempo. Cada um iria tirar proveito do fato de ficar conhecendo um ao outro. E eu conseguiria pôr meus assuntos em dia com os três. E talvez até conseguir algumas ideias interessantes sobre o programa de televisão. Meu amigo, que tinha um fantástico senso de humor, iria adorar fazer parte do grupo e acrescentaria um pouco de leveza ao que poderia acabar se tornando apenas uma entediante reunião de negócios. Pedi ao meu amigo para me encontrar meia hora antes no hotel em que eu estava hospedado para um breve encontro. E se os detalhes do projeto que eu estava tratando com o COO fossem sigilosos, era só marcar um encontro privado com ele depois do jantar. A questão central é que estou sempre procurando incluir outras pessoas, seja no que for que eu esteja fazendo. É bom para elas, bom para mim e bom para todo mundo ampliar o círculo de amigos. Às vezes, levo possíveis futuros contratados para o parque e os entrevisto durante uma corrida. Como forma alternativa de reunião de rotina, às vezes peço que alguns funcionários me acompanhem de carro até o aeroporto. Invento maneiras de até triplicar meu dia de trabalho por meio dessa junção de várias tarefas numa só. E, com isso, estou aproximando pessoas de áreas diferentes do meu círculo. Quanto mais conexões novas estabelecermos, mais oportunidades teremos de fazer ainda mais novas conexões. Nas palavras de Robert Metcalf, o inventor da Ethernet, O valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de usuários. No caso da internet, cada novo computador, cada novo servidor e cada novo usuário que surge aumentam as possibilidades de todos que já fazem parte da rede. O mesmo princípio vale para o crescimento de sua rede de relacionamentos. Quanto mais ela cresce, mais interessante fica e mais rapidamente cresce. É por isso que eu digo que as redes são como um músculo. Quanto mais se usa, maior ele fica. Esse tipo de clonagem também é uma boa forma de assegurar que uma reunião ou encontro valham a pena. Se vou me encontrar com alguém que não conheço direito, é interessante convidar alguém que eu conheça melhor para que o encontro não se transforme numa perda de tempo. Os orientandos, por exemplo, adoram participar desse tipo de encontro e pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado. É uma chance de estarem ao meu lado, de verem um negócio em ação. E eu consigo, dessa forma, assegurar que a razão da reunião seja atendida. Na maioria dos casos, eles acabam contribuindo com alguma coisa. Não subestime a capacidade que os jovens têm de conceber ideias criativas e inovadoras. Quando experimentar esse tipo de coisa, preste especial atenção na química entre as pessoas. Você tem alguma intuição sobre quem deve se dar bem com quem? Isso não quer dizer que todo mundo precise ter a mesma formação, a mesma história e a mesma sensibilidade. Na verdade, uma boa mistura de profissões e personalidades diferentes pode ser a receita perfeita para um ótimo encontro. Um dos testes definitivos que eu uso muitas vezes é perguntar a mim mesmo se eu acho que vai ser divertido. Se a resposta for sim, isso normalmente é um bom sinal de que a dinâmica vai funcionar. Você levou um colega para almoçar recentemente? Por que não o convida hoje? E inclui algumas outras pessoas de setores diferentes da empresa ou de sua rede de negócios? Em pouco tempo, você terá uma rede de amigos e contatos em franca expansão. Aprenda com os erros Apesar de todo o seu sucesso e sua fama como vencedor lendário, Abraham Lincoln fracassava o tempo inteiro. Lincoln sofreu muitos reveses políticos, pessoais e nos negócios durante toda a vida. Mas ele nunca deixou que nenhum desses fracassos o desanimasse na tentativa de realizar suas metas. Lincoln fracassou nos negócios, fracassou como fazendeiro, perdeu a eleição para a Câmara Estadual, sofreu um colapso nervoso, teve recusado um emprego de agente fundiário, quando finalmente foi eleito para a Câmara, perdeu a eleição para o presidente da mesa da casa, concorreu à Câmara Federal e perdeu, concorreu e perdeu para uma vaga no Senado dos Estados Unidos, concorreu a vice-presidente e perdeu, concorreu para o Senado mais uma vez e perdeu de novo. E, quando foi finalmente eleito presidente dos Estados Unidos, o país que o havia escolhido para governar se dividiu. Mas, a essa altura, todas as atividades, experiências e pessoas que ele conheceu durante o processo o ajudaram a imprimir uma direção ao país que permanecera como um dos grandes legados dos Estados Unidos da América. O que quero dizer é que, por trás de uma pessoa de sucesso, há uma longa sequência de insucessos. Mas, a resistência e a tenacidade demonstradas por Lincoln são fundamentais para superar essas dificuldades. Lincoln sabia que a única forma de avançar, de conseguir alguma coisa, era transformar suas metas em realidade, aprender com os fracassos e continuar empenhado, lutando. Legenda Adriana Zanotto